Para você ligado na TV Aramaçã, estamos de volta para o terceiro e último tempo. Por enquanto dois para o McDonald's, um para o Nobiles. O Mac já sai jogando na jogada ensaiada, traz a bola para a perna direita, avança no campo de jogo, Davi está ali para fazer o corte, fez o Breck, a bola volta, o McDonald's na chegada, abriu para o pé direito, ainda o jogador da equipe de amarelo fica, o Batiga bate na frente da área. O Mac vem com a bola pelo lado esquerdo, agora no campo de ataque, próxima entrada da área. Tentou avançar, a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta. Dez minutos para definir quem leva. Essa é a final da 49ª edição do torneio Dente de Leite, categoria sub-9, série ouro. Tiro de meta já cobrado, o Nobiles buscando justamente o João. O Willian só fez a proteção para ganhar o remesso lateral no campo de defesa. Estamos chegando no primeiro minuto deste último tempo de jogo. Renan, agora pouco menos de nove minutos para poder definir quem leva o título da categoria sub-9, série ouro. Cara, é um momento que o jogo está aberto, porque o Mac teve a oportunidade no primeiro e no segundo tempo de terminar com o jogo, mas deu a possibilidade ao Nobiles, que com muita vontade conseguiu chegar. Vamos lá. Olha o Nobiles chegando, tentou o lançamento, João. Recuperação do Mac. Sai no contra-ataque, o Mac no pé de ferro, a bola fica dividida, vai saindo pela linha de lado, arremesso lateral para o Nobiles. E deixa eu fazer um elogio aqui ao João Pedro, é impressionante a raça, todas ele divide, todas ele vai em cima, ele não desiste nunca. E só para concluir o raciocínio em relação ao McDonald's, ele teve dois tempos para poder conseguir já conquistar o título, mas não aproveitou as oportunidades. Perdeu muitos gols, obviamente que o Luiz fez duas grandes defesas, mas o Nobiles está vivíssimo. Um gol que fizer, leva a decisão para os pênaltis, mas poderia ter matado o jogo. O Mac chega no campo de ataque, justamente em busca desse gol que traz a tranquilidade. Vem com a bala o Mac pelo lado direito, chamou na jogada individual, melhor para a defensiva do Nobiles. Fez um baita de um corte a marcação com o João Pedro. Resposta do Nobiles. Luka levou a melhor no pé de ferro com o Bilha. Avança o Mac, escapou da falta, vem o McDonald's, chamou na velocidade e saiu do gol o Luiz. Fica com a bola o goleiro do Nobiles. Lançamento mais à frente, tentou domínio. Vem o Mac mais uma vez. Avança, pé direito na bola, batida para o gol, vai pelo lado direito. Tiro de meta. Tiro de meta. Ele já estava falando a respeito dos jogadores aqui na partida. O Bilha que está de volta ao campo de jogo, a esperança de gols da equipe do Nobiles e o artilheiro também da equipe com 28 gols. Está aí o cara que pode, numa jogada individual, buscar esse gol que traria a igualdade no placar. É, uma coisa é positiva, né? No Aramação você tem atletas que disputam a artilharia do ano em qualquer campeonato, até de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, repito, por mais que tenha o Camisa 10, o melhor jogador da equipe, mas ainda sofre. O McDonald's, ele é superior. Mas, é um momento de bola parada, não há decisão ainda. O McDonald's está tentando o terceiro gol, está tendo dificuldade, não está aproveitando. Mas o Nobiles pode aproveitar e vem o Mac. Olha o Mac chegando a batida para o gol, Luiz! Espalma, Luiz, mais uma vez! Escanteio para o Mac! Mais uma baita chegada do McDonald's. O Fabrício fez a batida sensacional, Luiz! Cede escanteio para o McDonald's. Vai para a cobrança do escanteio, Luca. Vai para a bola com a camisa 10, autorizado, cruzamento na área, cabeçada! Gol do McDonald's! Após uma ótima defesa do Luiz, cabeceando, põe a bola no fundo do gol. Lourenço, camisa 17. De cabeça, amplia a vantagem do Mac. Renan, 3 para o McDonald's, 1 para o Colégio Nobiles! Confesso para você que nem em alto rendimento eu vejo há muito tempo um gol como esse. Cabeceou consciente, pegou impulsão, cabeceou para baixo no kick da bola. Impressionante! Olha o Nobiles chegando. Luca se recupera, ganha na corrida do João. Sai jogando e também ganhou de presente uma falta no campo de defesa. Um excelente gol, gol de quem entende do que fez, viu? Não teve medo, normalmente essa categoria, a maioria dos atletas tem medo de cabecear a bola. E não teve não. Veio de encontro a bola e, para mim, sacramentou o título, viu? Meu caro Vini. Mac chega no campo de ataque, vem pelo lado direito, não se contenta com a vantagem de dois gols. O Nobiles se segura e agora sai para o contra-ataque. João, de cabeça, fez a proteção. Ganhou da marcação. Avança o Nobiles. Bilha. Tentou passar pela marcação, o Luca faz o corte. Mac na resposta. Fez o lançamento mais à frente. Passa pelo meio, acabou passando. O Mac na resposta. Chega mais uma vez no campo de ataque. Cortou a defensiva do Nobiles. Resposta do Mac. Corre para evitar a saída de bola, mas foi muito forte. A bola acabou ficando com o Luiz. Lançamento à frente. A bola foi muito forte. O Luca faz o domínio. Escapou dele. Bilha. João. Para o Bilha de volta. Veio o Bilha. Fez o passe. Pelo meio. A bola passou pelo João. Ele se recupera. Vem com a bola atrás dela para o pé direito. Vem João com a bola. Bateu para o gol. A bola passa e vai por cima do gol. Sai lá do lado esquerdo. Do gol do Matheus. Tiro de meta. Estamos com quase seis e meio desse último tempo, Renan. O Nobiles tenta a resposta. Não podia perder essa oportunidade. Quando ele conseguiu passar pelo defensor, ele foi até a linha de fundo. Se ele tivesse virado em frente para o gol, ficaria mais fácil para poder diminuir o placar. Nobiles chega pelo lado esquerdo mais uma vez no campo de ataque. Avança o Nobiles. Vinha para a chegada do Lucas. Vem com a bola. Lateral para o Nobiles. Corre contra o tempo. Bilha. Põe ela no chão. Chama na jogada individual. Passou pelo primeiro. Bilha. Passou pelo segundo. Fez o passe. Davi, cruzamento na área. Passa na frente do gol e vai para fora. Boa jogada do Nobiles aqui pelo lado esquerdo. A bola passou por toda a extensão da área. Morre na linha de lado. Resposta do McDonald's. Nobiles tem lateral no seu campo de defesa. Dois minutos e meio para o final do jogo. Lançamento à frente de perna esquerda. Bola sobra. Passou por dois marcadores. Quer saber de brincadeira o Lucas dá um chutão para frente. Põe a bola para longe do seu gol. Como é que vence por três a um. Bola acabou parando antes da saída. Tentou o passe mais à frente. A bola foi desviada. Lateral para o Nobiles. Lateral cobrado. Fez um bom corte. O Arthur pelo McDonald's. Mais um corte do McDonald's. Pouco mais de oito minutos. Último tempo de jogo. Três a um para o Mac. Mais um corte de cabeça do McDonald's. Dessa vez, o Gustavo Caetano no corte. O Nobiles pressiona. O Mac se segura. Bola aberta na direita. Bilha. Traz ela no pé direito. No pé de ferro. Melhor para a defensiva do McDonald's. Tentou o lançamento para a saída no contra-ataque. Lançamento à frente. Bilha. Tentou sair da marcação. Perdeu no primeiro momento. Vem o camisa 10 com ela. Só na bola o corte do McDonald's. Resposta no contra-ataque. Jonathan. Fez o passe um pouco mais à frente. O Mac chega no campo de ataque. Avançou o Lucas. O passe na esquerda. Olha o Mac chegando. Batida para o gol. O Luiz. Defendeu o Lucas. Lançamento à frente. João. Põe ela no chão. Tem um pouco de espaço. Agora sim chegou a marcação. Tentou levar. reta final de jogo aqui no Campo Pompilho. O McDonald's vai levando o título do torneio Dente de Leite. Categoria sub-9. Vai acabar o jogo aqui no Campo Pompilho. Pressão do Nobiles. Mais um corte do McDonald's. Bilha pelo meio de campo. Tentou fazer a finta de corpo. Melhor para o Arthur. Quando apita o árbitro. Final de jogo no Campo Pompilho. Três para o McDonald's. Um para o Colégio Nobiles. Parabéns às duas equipes pelo jogo. Parabéns ao McDonald's pelo título. Muito obrigado a você que acompanhou mais um jogaço conosco. Aqui na TV Aramaçã. A TV que já nasceu campeã. E aí